Oi! Se você curte maquiagem, esse canal aqui é pra você, porque aqui eu compartilho altas dicas, altas técnicas de como você usar os seus produtos de forma mais criativa, pra que você consiga aproveitar aí tudo que você tem e não se deixe levar por todo o lançamento que aparecer. No vídeo de hoje, então, eu vou compartilhar alguns usos que a gente pode fazer com fixador de maquiagem. Então esse vídeo vai especialmente pras pessoas que estão considerando comprar esse produto, ou pessoas que já tem um fixador de maquiagem, mas não tem noção o que esse bichinho é capaz de fazer pela nossa maquiagem. Então o primeiro uso que eu faço desse produto é como primer, né? Como eu falei no vídeo, 5 maquiagens que eu não compro mais está aqui nos cards, se você ainda não viu, vale a pena ver. Eu não compro mais primer porque eu sempre esqueço de passar a primer. Então não faz sentido eu ter um. Mas esse produto aqui, ele tem feito muito sentido porque ele aumenta a durabilidade da maquiagem, ou seja, função de primer, e eu posso usar antes, durante e depois da maquiagem. Até quando a maquiagem tá meio estranha, que a pele tá meio ressecada, é muito o meu caso, é muito eu. Então esse produto, ele acaba salvando aí a minha maquiagem. Menina, esse segundo uso é muito legal, mas eu já quero pedir pra você deixar o seu like, porque você esquece, eu sei que você esquece. Aí você tem que deixar o seu like agora, porque senão eu não vou contar o resto. E é muito bom, viu? Se eu fosse você, eu já dava esse like. Deu aí? Pronto. Então vamos continuar. Você pode ter só uma base, sabia? Você pode ter aquela base rebocão e usar no seu dia a dia, se você borrifar um pouquinho de spray fixador. Isso também você consegue fazer com hidratante, tá? Não se prenda a isso. Pode colocar a base aqui na sua mão, ou então numa placa de aço. A cobertura fica de BB Cream. É muito sensacional. Então é possível ter só uma base, ter uma base rebocão, e a base ficar linda na pele. Então vamos lá pra terceira gambiarra, que agora eu vou chamar de gambiarra, porque os usos estão muito criativos. A terceira gambiarra, então, é quando você tá usando blush em creme, que tá muito na moda. Se você tá fazendo isso e deu aquela manchada, ou então deu aquela chinelada, serve também pra contorno em creme, tá? Se você tá fazendo contorno e deu uma manchada também. Você pega o seu pincel, borrifa um pouquinho, espalha, e você vai ver que ele vai ficar muito mais uniforme. E aí depois você vem com a sua esponjinha, que você aplicou a base, ou então com o pincel. Só pra esconder um pouquinho mais daquela chinelada. Vamos então pra gambiarra número 4. Esse iluminador tá cegante, né? Pois é, eu literalmente encharquei o meu iluminador com bruma fixadora. E cara, olha esse efeito. É imoral. Gente, o que vocês estão achando dos delineados coloridos? Eu tô amando e por isso eu quero inserir aqui também nesse vídeo. E vai entrar dentro dessa dica do iluminador. Então é isso, eu também encharco. Do mesmo jeito que eu fiz com o iluminador, eu encharco a sombra. E aí eu pego um pincel de delineador e vou fazendo o meu traço de delineado. É muito incrível. E essa dica também serve pra outras sombras. Se você tiver uma sombra cintilante, que tá precisando, assim, de mais amor, que tá precisando vir mais brilho, pode encharcar essa sombra que com certeza ela vai te dar mais. A quinta dica desse vídeo é sobre gel de sobrancelha. Gente, gel de sobrancelha é um negócio que seca rápido, vocês sabem. Então, pra não perder o seu produto, uma das minhas recomendações aqui nesse vídeo é você borrifar o seu spray fixador no seu gel de sobrancelhas, que ele vai ficar mais emoliente e vai ser mais fácil a aplicação. Vamos pra gambiarra número 6. Eu tenho um batom aqui que ele é seco, 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 esturricado. Enquanto eu tô passando ele, ele já secou, já manchou meu lábio. É uma confusão, mas eu gosto dele porque justamente por ele ser seco, eu sinto que eu não vou sair manchando tudo, sabe? Então, por isso que eu apliquei ele com a minha bruma fixadora. E eu já tenho mais tempo, né, pra espalhar ele na boca porque a bruma, ela demora um pouquinho mais a secar. Mas quando ele seca, ele fica na textura normal dele. Gente, entramos na última dica desse vídeo e eu preciso alertar você que essa dica é um pouquinho bizarra, tá? É bem diferentona, que eu vi lá no Instagram da Bendita Make. Ela simplesmente disse que dá pra usar bruma fixadora antes do desodorante. E eu fiquei de cara, obviamente, na mesma hora eu fui testar, não vou trazer imagens pra você, né, porque, pelo amor de Deus, realmente aumenta a durabilidade do desodorante. E agora eu vou trazer outra dica que eu testei aqui, porque eu tenho um perfume que ele não tem a durabilidade muito boa, sabe? Essa aqui é a dica dois em um, porque a partir da dica dela, eu pensei nessa dica. Bom, então você coloca a bruma onde você quer fixar o seu perfume. E esse é o perfume que eu mais gosto, mas ele não dura nada, dá raiva. Então o que é que eu faço? Coloquei e a bruma, ela fica preguentinha, sabe? Então acho que é por isso que ela fixa. Aí eu já aplico, espalho assim e realmente também aumenta a durabilidade do meu perfume. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o like e comenta aqui embaixo qual foi a dica mais útil e mais diferentona que você achou aqui. A dica que você vai fazer já com esse produto. E se você tem mais alguma dica, compartilha aqui comigo, porque eu também quero aprender muito com você. Então é isso, eu espero que você tenha se inscrito pra você não perder os próximos vídeos. Um beijo, tchau!